O baterista alemão Marcos Leuchel fazia uma pesquisa de documentação de ritmos tradicional de Cabo Verde, cima morna, coladeira, batucfo na nata banca e que se toque de tambor de festas e bandeira na Ilha de Fogo. É para isso que ele recebeu a revista no seu estúdio, ali na cidade de Minder. Marcos Leuchel chega a Cabo Verde pela primeira vez em 2008, atraído pela música das ilhas. O baterista alemão tinha já publicado dois livros sobre ritmos tradicionais. Um sobre os tambores do Brasil, em parceria com o percussionista Borel de Souza, e outro sobre ritmos da África do Leste. Naquele tempo ainda morava na Alemanha e já tinha vários anos, participei em projetos junto com músicos de Senegal, de Mali, Guiné, Conakry. Tínhamos uma banda, várias bandas. E com esses projetos lá na Alemanha aprendi muitos ritmos tradicionais principalmente dos mandingues. E foi tão interessante para mim de tomar os ritmos antigos da África e traduzir para a bateria moderna, porque na maioria dos projetos eu tocava mesmo bateria. Tocava também os tambores tradicionais, mas muitas vezes eu toquei uma bateria moderna, mas os ritmos antigos, não uma bateria moderna. E esse trabalho foi muito interessante para mim. Eu pensava que era bastante interessante para outros bateristas para aprender os ritmos africanos através dessa ideia, de traduzir os antigos ritmos para uma bateria moderna. Em 2008, Loicla registra os ritmos tradicionais das Ilhas de Santiago e Fogo num total de 25 géneros, do batuca à tabanca, da morna à coladeira e os toques de tambor das festas da bandeira. Guiado por Mário Lúcio, Quim Alves e Fausto do Rosário, chega a Valdomiro Dias, o chefe dos tamboreiros de São Filipe. Lá no Santiago, eu visitei batucadeiras, eu estava no Varzea, eu fiz transcrições de tabanca. Não era só fogo, só que fogo tem os ritmos mais diversos. Ao nível do ritmo, fogo tem uma tradição muito mais elaborada do que as outras ilhas. Ao nível do ritmo. Esses vários ritmos, são mais ou menos 15 ritmos diferentes que nós ainda hoje conhecemos no fogo. Isso não existe em outras ilhas. Temos Sanjoma aqui, mas isso é quase só um ritmo, com algumas variações. No fogo, o baterista fez a transcrição de 15 ritmos da bandeira, os briais, o canizade e os toques dos diferentes rituais das festas. Ritmos marcados pela miscigenação de culturas que estão na base da identidade caverdiana. Nos diversos ritmos, vou poder identificar os ritmos vindos de Portugal e os ritmos vindos da África. E, por exemplo, o toque de pilão, quando cochei milho, com colecha e tambor, é um ritmo muito africano. O toque de pilão, a base e esse ritmo se chamam colecha. Colecha é um ritmo que uma pessoa toca com dois paus no bordo do pilão. No tambor é assim. Isso é o primeiro. O toque de pilão, a base, é assim. A base e a colecha é enfeitado com alguns rufos. O projeto de Marcos Leuchel compreende a gravação áudio e transcrição de ritmos tradicionais para a pauta musical. Entretanto, este trabalho deu mote a um novo exercício. Usar os ritmos tradicionais como base para criar composições novas, a que chama de sabor. Este exercício permite-lhe usar os rudimentos, que são padrões rítmicos básicos da bateria. Cada baterista formado conhece os rudimentos. O que eu queria fazer é tomar os ritmos de cabo verde e misturar com os rudimentos. Aplicar os rudimentos com os ritmos de cabo verde. E, assim, eu vou criar outra coisa. Por isso, aqui é uma partitura. Eu chamo minhas coisas e não chamo, ok, isso é batuco. Não. Isso é o sabor de batuco. O sabor de pilão e canizado. O sabor de bandeira. Não é só a tradição. E adicionei. E adicionei alguma coisa. Vamos fazer mais uma peça. E chama isso o sabor da bandeira. Isso foi o primeiro trabalho sobre ritmos das festas da bandeira que eu fiz. E eu escolhi três priais. São os mais conhecidos no fogo, eu acho. O que a gente toca sempre na rua é o prial dos cavaleiros, o toque da cabeça-monte e o prial do preto. E nessa, chamamos de uma composição, eu misturei os três priais constantemente. Assim, eles não fazem no fogo. Eles não fazem. O prial dos cavaleiros é assim. E ao menos uma forma de tocar esse prial. Acho que é outro toque da cabeça-monte. E... O prial do preto é assim. Estes são os três elementos que eu usei para essa música. O projeto inicial de Marcos Loickel era publicar um livro sobre os ritmos tradicionais de Cabo Verde com pautas e um CD. Entretanto, a publicação está em banho-maria e o músico decidiu começar a partilhar a sua pesquisa nas redes sociais, Facebook e Youtube.